Quem está acostumado a frequentar a orla de Fortaleza sabe que ver a beira-má assim, praticamente vazia, é algo inimaginável. E é justamente essa falta de movimento que está obrigando os principais setores econômicos do Ceará a mesmo que momentaneamente fechar as portas. A situação é crítica para o turismo no estado. O setor de hotelaria está tendo prejuízos com a baixa movimentação. A estimativa é que os empreendimentos de grande porte estão com ocupação média de 10%, enquanto os de pequeno e médio porte, apenas 3%. Com isso, a tendência é que até o fim da semana muitos desses hotéis parem de funcionar, segundo a presidente da Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará, Vera Lúcia. Infelizmente, os nossos hotéis estão com uma ocupação baixíssima, próximo ao zero. Devido a muitos cancelamentos, devido a pessoas que estão indo antecipadas, embora porque com medo que os voos sejam cancelados. E com isso, alguns estão decidindo fechar as portas. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis tenta amenizar a crise com alguns acordos. Ao governo e prefeitura foi pedida a postergação do pagamento de alguns impostos e ao PROCON, a possibilidade de remarcação de viagens contratadas, ao invés do cancelamento e devolução de valores aos clientes. Isso para conseguir manter o pagamento aos funcionários. Para manter o nosso quadro de funcionários, a decisão da grande maioria foi fechar, mantendo o pagamento da folha e, logicamente, já se preparando com retorno, se Deus quiser, muito breve. No Cariri, a situação também não é boa e medidas estão sendo tomadas. O Vazer do Norte assinou um decreto no dia de ontem, onde pedindo fechamento dos hotéis, pousadas, motéis, ranchos. Uma preocupação do prefeito Arnon de manter o controle, que possamos o mais rápido possível superar esse momento. O Vazer do Norte assinou um decreto no dia de ontem,